A Federal de Campinas prendeu pelo menos seis suspeitos de integrar essa facção criminosa que estava ali planejando a morte de Sérgio Moro. A quadrilha tinha a intenção de sequestrar e em outros planos havia também a intenção de praticar homicídios contra autoridade, incluindo Sérgio Moro. O chefe da maior organização criminosa do país e outros 21 integrantes da quadrilha foram transferidos hoje para presídios federais em que a segurança é mais rigorosa. Os figurões eram alguns dos homens mais perigosos do país, entre eles Marcos Erbas Camacho, apontado como o chefe da organização desde 2001. Aqui em São Paulo, ninguém tinha tido coragem de confrontar o PCC e, de repente, a gente assume e faz isso. Pega toda a liderança do PCC, tira dos presídios de São Paulo, onde eles comandavam crimes, a gente pega e transfere para presídios federais. A pessoa fala, ah, mas isso é simples transferir. Aí, por que ninguém fez antes, então? Esse moro aí, mano, esse cara é um... Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi participando do PC. Então, você vê que o PC com nós tinha um diálogo. O PC tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PC tinha um diálogo com nós cabuloso, mano.